Olá, meu povo! Eu aqui de novo. E, gente, eu vim trazer umas dicas só de, assim, uma pessoa iniciante, né? Que tá aí se especializando um pouquinho, aprendendo um pouquinho aí no mundo da maquiagem. Então, você aí que quer... Às vezes você não tem muito interesse em se profissionalizar, mas tem interesse, às vezes, de usar aquela maquiagem básica pra ir bianir rapidinho e tá, assim, meio confusa, não sabe quais pincéis comprar porque vem uma infinidade de pincéis. Então, gente, de acordo com os treinamentos, com as palestras e cursos que eu tenho visto até aqui, eu vim, eu consegui perceber quais são os principais pincéis, assim, na minha concepção, na concepção de quem, com quem eu tô treinando ultimamente, que são muito importantes de ter na sua bolsa, né? Eu preciso comprar muitos pincéis porque vocês vão ver agora os motivos, tá? Mas, assim, lógico, gente, cada pessoa tem sua habilidade. Mas eu vim aqui dar sugestões de quais pincéis, de quais itens você vai ter inicialmente pra compor a tua maquiagem, tá? Então, gente, um pincel que ele é bem útil é o de blush, porque ele tem várias utilidades. Não é pra... Ah, Lé, eu não vou comprar o de pó, ele substitui, às vezes, até o de pó, gente. Por quê? Você consegue passar o pó com ele, consegue passar o blush com ele e fazer o contorno também, tudo somente com ele. Já com o de pó, se você comprar o de pó, você já não vai ter a precisão de fazer aqui, ó, o traço de passar o blush ou talvez até mesmo de passar o contorno. Entendido? Outro pincel que eu aconselho a comprar, gente, é esse aqui, ó. É o de depositar o... a sombra nos teus olhos, na pálpebra. Mas, assim, Léia, é muito necessário? Eu posso passar com o dedinho? Pode, sim. Mas, assim, o ideal é que você compre. Geralmente, tem nos kits, é... Aí, aqueles bem baratinhos, eles não são tão caros assim. O outro, porque você vem depositando aqui a sombra, certo? Vem depositando, que a gente deposita, gente. Na verdade, antes eu chegava, assim, com o dedinho e ia aqui esfregando. Não, isso aqui é depositar a sombra. Outro pincel para olhos, que, assim, eu acho imprescindível. Antes, não, porque eu esfumava ali com o dedo. Mas não fica um esfumado legal, né? Pra você ficar aqui, ó, girando e fazendo essa... Esse movimento de vai e vem até que ele esteja bem... Bem gradativo pra você. À medida que você vai esfumando, você vai vendo ali a quantidade, se tá bom, se não tá. Que tem aquele degradê, né? Então, esse aqui é o pincel de esfumar, tá? Então, ele tem que ser, assim, meio que gordinho, ó. Fofinho, e quanto mais fofinho e macio ele for, gente, melhor é. Vocês vão ver a precisão que vocês vão ter de ficar fazendo esse movimento aqui, gente. Ele é ótimo. Outra, agora sim, Leia, e o língua de gato? É preciso eu ter? Não, gente, não é muito, porque às vezes a gente... Como nós mesmo vamos nos maquiar, nós podemos estar usando as mãos ou usando as famosas esponjinhas. Esse eu gosto muito da queijinho, porque ela vem... Ela pega isso aqui, assim, ó, gente. Essa parte aqui, assim, ó. Essa aqui é em forma de coraçãozinho. Eu vou trazer pra vocês a queijinho, que ela tá muito suja, mas eu vou mostrar pra vocês essa aqui, gente. Ó, você faz isso aqui, ela passa uma base no teu rosto, que fica ótimo mesmo, certo? Mas se você quiser comprar, são só sugestões, tá, gente? E também a famosa... É, que eles chamam da marca Billy Brinder, mas existem outras marcas aí no mercado que são bem legais pra gente tá passando. Mas assim, entre essa... É algo pessoal, gente. Entre essa e essa aqui, eu prefiro essa aqui, porque vocês vão ter mais precisão no contato de passar a base. Então, gente, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. O que que vocês poderiam ter, podem ter, pra tá iniciando uma maquiagem. E à medida que eu vou trazer mais e mais dicas aqui pra vocês, tá? Deixem nos comentários o que vocês querem. Não é uma dica de profissional, gente. É uma dica mesmo de uma pessoa que tá iniciando e que tá aprendendo e tem muito a aprender com vocês, tá? Então, espero que tenham gostado do vídeo, das dicas. Beijo no coração. Tchau!